E aí, pesada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola, pesada! Vamos conhecer Brombeck, então, pesada! Novo mapa aí para console, né? Que está no Mood Hub aí disponível para todas as plataformas, né? PCs e consoles. É um mapa baseado numa região aí real, tá? Midway, Franconia. Não pesquisei ainda para saber exatamente onde é, mas acredito que deve de ser aí região da Alemanha, alguma coisa parecida aí, né? Suécia, enfim, Suíça, alguma coisa do tipo. Até porque quando você baixar o mapa, você vai precisar do pacote da Fazenda Baviera, né? Que são essas construções aí na frente aí que vocês estão vendo aí na tela. Beleza, pesada? Vamos lá ver, então, esse mapa. Mas antes, já deixa seu like, já se inscreva no nosso canal, né? Dá aquela força para nós, beleza, pesada? Bora lá, então. Ó, começamos, né? Como sempre, na frente da casa, tá aqui, beleza, né? A casinha da Baviera que vem no pacote, né? Show de bola. Ela vem várias construções, tá? Vem o galinheiro junto, né? Ó, galinheirinha aqui, vem junto. Na verdade, essa casa aqui, ela é casa aí, é cercado para as vacas, né? Ó, estábulo, tá aqui, ó. Né? Você tem aquele silo lá atrás, um silo de madeira, garagem, enfim, tem algumas coisinhas, né? Aqui, ó. Aqui você tira o strume. Silo, garagem. Aqui, para você alimentar as bichinhas. Aqui, você... Deixa eu tirar esse trator daqui. Então, aqui você vai pegar o leite, né? Botar as vacas. Show de bola. E esse estábulo aqui, você entra para tudo quanto é lado da armária. Escadaria aqui. Não. Tem acesso a tudo quanto é lado. Aqui dentro, você tem um resfriador aqui em cima, né? Tanque de leite. Aqui você tem um paió para guardar. As traias, né? Fardo, feno, enfim, ó. Você já pode descarregar aqui, né? Jogar para baixo. Tranquilamente. Você vem com o trator aqui, pela sua rampa. Mas, esse é só a sede, né? Ela tem bunker, enfim, tem todas as coisas aqui. Acho que é para as ferramentas frontais. É, depósito para ferramentas frontais. Enfim, vamos ver nossa garagem, né, pesada? Nossa garagem aqui, ó. Ela está com poucos, pequenos tratores. Poucos tratores, na verdade, não pequenos, né? De pequeno, só tem um. Médio, você tem dois. Tem a colheitadeira. Um, uma carretinha. Plataforma de trigo. Cultivador. Seminadeira. Solamente, pesada. É pouco. Aí, o mapa. Na sua maioria, são campos retos. São campos retos, tá? Nós começamos, então, aqui, né? No campo 1. A sede da fazenda, o campo 1. E o BGA, também aqui em cima, é nosso, ó. O restante, né? Tudo comprar. Essas aqui são parcelas de reflorestamento, né? Campos. Quer comprar a cidade inteira? O mapa inteiro também, ó. Ele é um pouco menor, né? Um mapa um pouco mais pequeno, né? Menor do que o padrão. Você tem culturas, padrões. Calendário, padrão. Produções, padrão do jogo. Animais, a gente começa, né? Galinha, eus e as vacas. Contratos ativos. E cadeias de produção, a gente tem a... Ali, ó. Beijar. Tô confundindo. E daí, né? E pela cidade, você tem os pontos de venda, comércio, enfim, né? Você tem todas as coisas padrões do jogo, né? Mas vamos sobrevoar, se é melhor pra gente ver, né? Ó, essa nossa sede, a entrada da fazenda aqui, né? Ah, inclusive, ele descreve aqui, que a gente pode fazer, fazer campos pelo paisagismo, né? Tem a opção de você fazer o campo pintando, né? Em vez de passar o arado, você pinta. E esse aqui é o nosso campo, né? Campo com trigo, já pronto pra coieta. Vamos passando, então, aqui pela cidade. Aqui nós temos os postos, serraria. Aqui a gente já vem pra loja. O mapa pequeno, tudo meio que apertado também. Não dá pra ter maquinário grande, não. E, sei lá, ponto de venda. E aqui a gente já vem pra nossa, nosso BGA, né, ó. BGA. E vamos dando a volta aqui, então, vendo os campos agora, né? Campos, na sua maioria, sempre retos, né? Como eu falei, dá pra aumentar. Aqui dá pra fazer um baita de um campo bem grande. Mas daí seria mais pra você trabalhar sozinho, né? Aqui no 5 player, né? Multiplayer daí já seria meio pequeno demais, né? Apesar tudo louco, caia acelerando os carros, né? O mapa é plano, mas ele fez esses morros aqui que eu não entendi bem o que que é, né? Tá tudo meio pintado de qualquer jeito, né? Não segue um padrão, parece. Sei lá, um... Um aterro? Não é? Um aterro, alguma coisa do tipo, assim, né? Bastante floresta. Simples. Sem muita decoração, né? Tá bem simples. Só basicamente o gramadão, né? Ah, o que mais aqui? Ah, aqui a... A cidade com o parque industrial, né? Ó, todas as fábricas. Tem comerciante de animais, serialista. Não, isso aqui é jogo rápido pra mostrar, apesar. Olha aí que é. Jogo rápido, jogo rápido. Aqui, ele fez de novo mais um morro, né? Aqui tá mais com cara de... De pedreira, né? Até porque tem o... Triturador de escombro ali. Aqui tá mais com cara de pedreira aqui. Mas fora o resto, é isso aqui, né? Ah, vamos... Vamos ver ali a opção do paisagismo. Deixa eu ver aqui. Opa! Aqui, vamos ver o negócio do paisagismo. Ele falou que dá pra fazer campo, né? Vamos ver. Ah, não, né? Isso aqui não é... Não é isso aqui. Cascalho. Esse é o barro, né? Então, vamos ver. É, tem... Tem texturas novas. Mas o tarde é fazer campo. Quem não, né? Nenhum, ó. É, que plantas, enfim. Tem umas plantas novas aqui pelo tipo, ó. Ah, tá aqui, ó. Piazada, achamos. Então, tá aqui, ó. O campo arado, ó. Nas plantas. Ah, mas meu Deus do céu. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Como vai ficar, homem. Vamos ver isso aqui. Vamos aumentar esse troço aqui, né? Ah, e aí, ó. Aí, no caso, lá onde eu já pintei, fica certinho, né? Mas se tiver planta, dá aquele negócio aí, né? Aí, no caso, você vai ter que dar aquela pintada primeiro aqui. E depois, você vem aqui e completa o que se traz aqui, né, ó. Aí sim, ó. Show de bola, então. Tá bom. Plantas lá. Tem umas árvores novas aqui também, né? Quer dizer, novas. Pelo menos no Elm Creek, que eu jogo, né? Não tem esse tipo de árvore aqui. Mas aí, então. Vamos ver mais de cima, então. Isso aqui pra gente ver melhor. O mega mapa, né? O canto de reflorestamento. Pra quem quiser, né? Derrubar umas árvores. E o resto, então, é isso aqui, ó. É nesse buraco, né? Os morros são fora do mapa daí, né? São fora dos limites do mapa. Beleza, pesada? Vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado, né? Já dão aquele like aí. Se inscrevam no nosso canal, né? Dá aquela força lá pra nós, pesada. Dá aquela força lá pra nós. Isso aí não custa nada e ajuda bastante a gente. Beleza, pesada? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!